O signo vai ser Fernando É pra amanhecer o balançar Ele senta todo mundo pra cantar com a gente Opa, opa, opa Olha o passo mais famoso do Rio Grande Opa, 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 opa Essa é a hora do povo das missões Obrigado Olha o passo mais fácil 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 Quem nasce na ponta bruta já sabe a luta como será Quem dorme sobre o peneiro não tem o apego que o moro dá Quem tem o banque pra lida e porra a vida sabe que Deus dará O que é bom já nasce feito e melhor o leito se nasceu por lá Ausento e pico sem jeito Eu me sinto feito pela metade São partes do meu retrato Capão de mato 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 O velho ditado diz que quem é feliz já enriqueceu Numa mala pegaram pra cá e num grupo pra tudo que é meu O que eu tenho não tem preço e eu agradeço tudo que Deus me deu Não vim ao mundo por luxo e cenoura luxo, já sou mais eu Ausente, fico sem jeito, me sinto feito pela metade São partes do meu retrato, capão de mato, vários encostilhas Só o vento de encontrar o rosto, meu amor e o gosto da liberdade Eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçalilha Eu tenho o perfil de um corpo que mescla o novo e a tradição Quem quiser me ver por perto é o momento certo pra um chimarrão De longe verão mais tanta guardando a pampa pra nova geração O Deus no lado direito, mapa no peito e laço na mão Ausente, fico sem jeito, me sinto feito pela metade São partes do meu retrato, capão de mato, vários encostilhas Só o vento de encontrar o rosto, meu amor e o gosto da liberdade Eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçalilha Amém